O primeiro desafio número um é que é um tumor raro. Logo por aí, efetivamente, é uma situação que temos de estar alerta porque não é natural a pessoa pensar que os olhos podem ter tumores, nomeadamente o melanoma. O segundo desafio importante é a precocidade do diagnóstico. Como eu mostrei, efetivamente, na apresentação, pelo menos no nosso centro de referência e também, cerca de 25% das situações já nos chegam a um estadio bastante avançado em que nós, efetivamente, já nem temos oportunidade de tratar conservadoramente, temos que partir logo para a inucleiação. Mas outra coisa importante, é uma particularidade e um desafio, é que a biologia do tumor no melanoma da uvia é diferente do melanoma cutâneo. Portanto, todos aqueles tratamentos que se falam e que estão em voga no melanoma cutâneo não se aplicam diretamente ao melanoma da uvia porque o panorama mutacional e as mutações e todas as vias carcinogénicas que estão por trás são diferentes. Em termos de outros desafios que nós temos, é que, efetivamente, em termos de tratamento local temos boas opções. Obviamente, falei-vos do tratamento da brachioterapia, que falou a minha colega da radioncologia e, efetivamente, é aquele que nós utilizamos mais frequentemente. Mas também temos a inucleiação, em situações em que temos que, efetivamente, estirpar, tirar o globo ocular. E este desafio é importante, porquê? Porque nós conseguimos tratar muito bem a doença local. As respostas são ótimas e os tumores, efetivamente, localmente desaparecem, praticamente. Mas, depois, temos o problema da doença sistémica. É que os doentes, quando chegam, muitas vezes só têm a doença local, mas pagam por desenvolver, em termos de porcentagem, é uma porcentagem alta. Como o Dr. Jorge disse, até podem ser 50% nos dois a cinco primeiros anos. E, depois, a mortalidade, nos últimos 30 anos, esteve praticamente igual. Não houve grandes melhorias em termos de novidades. Ao contrário do melanoma cutâneo, na nossa situação, não houve grandes melhorias. E, portanto, nós tratamos muito bem, e isto é um desafio, dizer aos doentes que, efetivamente, conseguimos controlar o trauma local, mas desenvolverem metástases, a sobrevivência aí já é um bocadinho diferente. E o desafio é... Outro desafio importante que nós queremos falar é que, nós, em termos de diagnóstico, nós a biópsia não utilizamos em termos de diagnóstico, utilizamos em termos de prognóstico, para podermos escalonar e estadiar os doentes e dividi-los em grupos, categorias prognósticas, para depois podermos atuar de forma que a nossa vigilância para a detecção precoce da doença metastática seja mais adequada a cada grupo da doença. E, portanto, os doentes com maior risco de doença metastática, obviamente, têm que ter um follow-up mais apertado e bastante mais cuidadoso do que um doente tenha, por exemplo, um baixo risco, seja um grupo A, por exemplo. Isto é a fazimento de todas estas categorias de desafios, que são particulares no melanoma da UV, e, apesar de se chamar melanoma, acabamos quase por estar a falar de doenças completamente diferentes do que aquilo que estamos habituados a falar do melanoma cutâneo. Muito importante, muito importante. Nós não aprendemos a parte da oftalmologia, mas sem a oncologista para nos falar, para nos ver os doentes, para nos seguir estes doentes, do ponto de vista sistémico, e, obviamente, o papel fundamental da radiooncologia, e, nomeadamente, o físico médico, que nos faz os planeamentos e que nos calcula as doses e nos mostra a colocação da placa, porque depois nós, efetivamente, vamos cirurgicamente atuar, mas temos que ter um plano prévio a saber onde é que a placa vai entrar, com as distâncias, os milímetros, a estar sobre que músculo, temos que retirar um músculo ou não temos. Portanto, todas estas especificidades técnicas cirúrgicas é um planeamento que é feito pelo nosso físico e em colaboração connosco, obviamente, e pela radiooncologia. Portanto, aqui mesmo é trepado de equipa, que, obviamente, que não... acho que faz todo sentido em todas as áreas da oncologia, mas no melanoma da UV só é possível mesmo ser uma equipa multidisciplinar a trabalhar. Em nível mundial as coisas estão bastante a avançar. Nós, aqui em nível de Portugal, o nosso próximo passo já este ano é a implementação dessa biópsia prognóstica, precisamente, que nós não tínhamos e que, efetivamente, vamos começar a fazer para podermos escalonar estes doentes e, como disse o Dr. Jorge, adequarmos este seguimento para, de acordo com os graus de risco de desenvolvimento de doença metastática, podermos seguir estes doentes de melhor forma, em vez de ser um one-size-fits-all e termos personalização do seguimento dos doentes.